Vem com a gente, meu povo, porque você sabe que aqui a gente faz com muito carinho, respeito com você do outro lado, o jornalismo de todos os dias. Atenção, meu povo, olha, quero te chamar a atenção nesse momento para fazer a regularização do título de eleitor, viu? Que poderá ser feito até o dia 5 de maio. Mas o problema não é só deixar de votar, por exemplo, nas eleições se você não estiver com o seu título de eleitor. Tem inúmeras outras implicações que acarretam esse problema no documento. E atenção, para fazer a regularização, o serviço está disponível 100% online. O seu sudário de Queiroz é agricultor e mora na área rural de Três Lagoas. E por isso, não conseguiu votar na última eleição, não conseguiu transporte para isso. Esta semana, veio com a filha até a cidade, diretamente ao cartório eleitoral, para regularizar a situação do seu título de eleitor. A gente acupou o título. Não é só, assim, falar que se eu não acupasse ele, tudo bem, mas eu acupo, né? Porque como é que eu vou fazer um financiamento, como é que eu vou mexer com as coisas? Na verdade, tem que estar em ordem. Tem que estar em ordem, a documentação. Então, por isso que a gente está aqui sacrificando para poder fazer isso aí, né? Além da ausência nas urnas em eleições anteriores, outros motivos podem levar ao bloqueio do documento. De acordo com a chefe do cartório eleitoral, Juliane Guimarães Radel Santos. A pessoa que está morando em Três Lagoas hoje, mas que o título não é daqui ainda, ou seja, o seu domicílio eleitoral continua em outra cidade, ou por alguma questão de que já passou o período para o alistamento e a pessoa já tem mais de 18 anos e não fez o título ainda, ou tem alguma pendência em relação à eleição que deixou de votar ou justificar, também fica ali com uma irregularidade. Desde o início da pandemia, o acesso ao eleitor para regularização do título passou a ser de forma virtual, pelo site tre-ms.jus.br, com algumas pequenas exceções para atendimentos presenciais, como foi o caso do seu sudário, que vimos no início da matéria, por exemplo. O atendimento presencial é exclusivamente para aquelas pessoas que não têm internet, não têm nenhum tipo de acesso à internet, ou têm muita dificuldade em manusear ali um componente eletrônico, né? O smartphone ou o computador, no caso. Então, normalmente são pessoas idosas, então para essas pessoas existe a possibilidade de se fazer um agendamento para o atendimento presencial. E as implicações para quem não deixar o título em dia vão muito além de não poder exercer o direito ao voto. Isso pode acarretar, dependendo da irregularidade, pode acarretar a ausência de quitação eleitoral. Então, muitas vezes a pessoa pode precisar fazer um passaporte ou se matricular numa universidade. Algumas empresas também exigem a quitação eleitoral para fazer o registro CLT dessa pessoa. Enfim, são N fatores que podem implicar e trazer implicância, na verdade, para o eleitor que não está quítico à justiça eleitoral. Três Lagoas tem hoje mais de 75 mil eleitores. E a chefe do cartório eleitoral deixa claro ao eleitor que este ano, ainda diante do cenário de pandemia que vivemos, não será obrigatório o reconhecimento biométrico para votar. Na última eleição não houve essa exigência por parte do TSE, tendo em vista já o início da pandemia, naquele ano de 2020. Então, o TSE suspendeu a obrigatoriedade da biometria para aqueles que não fizeram. Então, todos aqueles que não fizeram puderam votar normalmente. Como desde aquela época ainda não abriu a coleta da biometria, ou seja, desde que houve o início da pandemia lá em março de 2020 até os dias atuais, não houve ainda reabertura para a coleta da biometria e da foto. Então, muito provavelmente o TSE para essa eleição deva liberar também. E aí